Evangelho de João, capítulo 2, Evangelho, a realidade de Jesus, no qual escreveu João, capítulo 2. Aleluia, diz assim, três dias depois, houve um casamento em Canã da Galiléia, achando-se ali a mãe de Jesus, Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento, tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não tem mais vinho, mas Jesus lhe disse, mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora, então, ela falou aos serventes, fazei tudo o que ele vos disser, estavam ali seis talhas de pedra, que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava duas ou três metretas, Jesus lhe disse, enchei de águas as talhas, e eles as encheram totalmente, então, lhes determinou, tirai agora e levai ao mestre Sala, eles o fizeram, tendo o mestre Sala aprovado a água transformada em vinho, não sabendo de onde vinha, se bem, que os sabiam os serventes, que haviam tirado a água, chamou o noivo, e lhe disse, todos costumam por primeiro, por primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior, tu porém, guardaste o bom vinho até agora, com este, deu Jesus princípio, a seus sinais, encanando a Galiléia, manifestou a sua glória, e os seus discípulos, creram nele, amém. Queridos, você já passou por uma situação, em que faltou alguma coisa? Você organizou um churrasco, para vinte pessoas, e vieram cinquenta, você, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Já nós fizemos um churrasco, um camarada estava passando uma luta, né, queria fazer, não está assistindo não. Queria fazer uma surpresa para a mulher dele, e não tinha condição, e eu falei assim, beleza, aí juntamos o povo, vamos cada um aí, vamos abençoar ele, vamos fazer um churrasco, e fizemos churrasco, a esposa dele não sabia, irmãos, e só ele sabia, e ele veio, trouxe mais uns cinquenta com ele, era só ele, a mulher dele, e nós passamos um aperto terrível, ainda bem que a minha esposa tinha trago um bolo, irmão, e nós fiamos bolo no povo, e aí deu certo, mas a gente não passa uns aperto assim, né, às vezes você está em um lugar, você esquece a carteira, uma vez, eu coloquei gasolina no meu carro, cadê a carteira? Eu tive que deixar a frente do meu carro no posto, eu poder pagar no outro dia, então, às vezes falta alguma coisa, às vezes falta água, já faltou água na sua casa, e você ficou sem tomar banho, acontece, não é? De faltar água, às vezes falta ânimo, às vezes falta discernimento, às vezes falta paciência, alguma coisa às vezes acontece no curso da nossa vida, e falta alguma coisa, e nesse texto, faltou vinho no casamento, queridos, naquela época, faltar vinho em um casamento, era acabar com a festa, era ter o nome dos noivos jogado na lama, era um tipo uma maldição o casamento, você vai, não já foi no casamento e meteu a lenha? Falou assim, comi nada, no casamento aí, o abençoado ficou revoltado irmão, gastou 50 mil no casamento, e o povo saiu reclamando, falando mal, e ele ficou deprimido e chateado, você imagina naquela época, faltar o vinho, era um problemão, e aqui o vinho simboliza alegria, o vinho aqui representa alegria, imagine um casamento sem alegria, imagine uma família sem alegria, imagine uma pessoa, que no final do dia, ele quer ir para qualquer lugar, mas não quer ir para a casa dele, porque não tem paz, não tem alegria na casa dele, imagina você sem alegria, imagine uma vida sem alegria, que sentido tem a vida, se não há alegria em mim e em você? Lá em Filipenses 4, 4, Paulo diz assim, alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos, Paulo está dizendo que a alegria não é opcional, o texto aqui está no imperativo, você não tem opção, não, você não pode ser triste, você não pode ser angustiado, você foi chamado para ser feliz, ser feliz é um mandamento, você tem que ser feliz querido, o empresário estava de férias, e resolveu passar férias com a família, e na hora de viajar, houve um problema, ele não pôde ir, ele disse para a esposa dele assim, você vai e leva as meninas, depois eu vou, e ela foi, e o navio em que elas estavam, naufragou, e aí ela mandou um telegrama para ele, ele ficou muito preocupado, e ela mandou um telegrama para ele, ele tinha mandado um perguntando, como é que está a situação? Ela disse assim, salva, porém só, salva, porém só, nós perdemos as nossas duas feiras, ele pegou um navio, e foi até o local, e ele escreveu uma música, no local onde ele estava, no local onde o navio afundou, levando as suas duas filhas, ali Deus deu uma canção para ele, e você conhece essa canção, se paz há mais doce, me deres gozar, se dor há mais forte, sofrer, ou seja o que for, tu me faz saber, que feliz com Jesus, sempre sou, ele diz, sou feliz, sou feliz com Jesus, o quê que esse homem está dizendo? Como pode um homem perder as suas filhas, está passando por uma situação como essa, e dizer que é feliz com Jesus? Ele não está dizendo que ele está feliz, ele está dizendo nesse momento, eu estou triste, mas eu sou feliz com Jesus… você tem que ser feliz querido, no texto, quando o mestre da cerimônia aprovou a água transformada em vinho, ele hoje ouviu o vinho com o próprio noivo dizendo, é o melhor da festa, é o melhor vinho que eu já tomei, o noivo nem sabia, o noivo nem sabia, ele disse, é o melhor, porquê pastor? Porquê que pessoas que passam por lutas, por dificuldades, por coisas que vão trazer tristezas, porquê que essas pessoas reagem de uma forma diferente? O que que acontece? O que que aconteceu aqui neste casamento? O segredo é que Jesus foi convidado para o casamento, queridos, você tem noção do que é convidar Jesus para ir para o seu casamento? Você tem noção do que é convidar Jesus para ir para a sua casa? Você tem noção do que é convidar Jesus para ir para a sua família? Queridos convidar Jesus para o nosso casamento, para a nossa vida, para a nossa família? É você e eu estarmos dispostos a mudar tudo na nossa vida por causa da presença dele? É você escancarar as portas da sua casa, da sua vida e dizer, pode entrar Jesus, pode entrar! Pode entrar Jesus! Tem casamento de crente que Jesus nem entra, irmão! Eu nunca vi, parece que o povo é crente só dentro da igreja, chega no casamento, a roupa é curta, é transparente... Convidar Jesus é você estar de frente ao espelho e dizer assim, Jesus, o que que o senhor acha dessa roupa? É bênção! Convidar Jesus é quando você vai namorar um rapaz ou uma moça, é você dizer, Jesus, o senhor acha que essa menina, que esse rapaz é bênção na minha vida? Convidar Jesus é quando você... É você pegar a senha do seu Facebook e entregar para ele... Convidar Jesus para ir para a sua casa, é você escancarar as portas e dizer, pode entrar Jesus! Convidar Jesus é você ir para o trabalho e ele ir com você! Convidar Jesus é quando você estiver conversando com qualquer pessoa, é ele estar perto do seu lado! Convidar Jesus é quando você for namorar e você diz assim, vai devagar, ó, não coloca a mão em mim não, porque Jesus está aqui! Convidar Jesus é você estar disposto a abrir e escancarar as portas da sua casa! Você já teve a experiência de alguém, o pastor até comentou, de você e de alguém na sua casa, e a sua casa está uma bagunça, e a pessoa chega na hora que você não espera, e você sai arrancando as coisas assim do lugar, e tirando o que está no chão, e você joga tudo dentro de um quarto, e tranca a porta! Já fez isso? Eu já fiz! Ó pessoal, você entra aí, mas aqui não dá para você entrar não! Está em casa e você fala assim, não vou nem deixar você entrar na minha casa! Muitas vezes a gente convida Jesus, mas Jesus entra na nossa casa, que é que representa a nossa vida, Ele senta na sala, e você diz assim, Jesus fica à vontade! E aí Jesus, tudo bem, eu estou à vontade, quando Ele vai em um quarto, está trancado, Ele vai em outra área, está trancado! E Ele não pode entrar! Isso não é convidar Jesus! Convidar Jesus, para ir para a nossa casa, para a nossa vida, é você escancarar todas as portas, e dizer, pode entrar Jesus! Foi isso, que Ele fez queridos! Eu vi um pastor contando, que eles fizeram uma campanha na igreja deles, de carregar a Bíblia por um mês, assim, Onde você fosse, tinha que levar a Bíblia, se fosse no banheiro, você levava a Bíblia, Se fosse trabalhar, você tinha que carregar a Bíblia, fosse para a escola, tinha que carregar a Bíblia, Onde fosse! E o menino ia fazer uma entrevista, numa empresa, numa grande empresa, E aí ele pegou uma Bíblia, tipo essa minha aqui, desse tamanzinho aqui, ó, Colocou debaixo do braço, e a mãe dele também era crente, Você é meu filho? Você vai aonde que sabia? Ele vai fazer uma entrevista naquela grande empresa, Mas meu filho, você é doido? Você vai levar a Bíblia? Vou mãe, eu não fiz, não estou fazendo a campanha de carregar a Bíblia, Mas meu filho, a empresa, eles não vão aceitar isso não, Só que o senhor está falando, eu vou levar duas, Aí pegou uma igual a mim, pegou uma cheda, duas, Botou um debaixo do braço, outro debaixo do outro braço, E foi para a empresa, chegou para a entrevista, entrou, E aí, foi pegar na mão da psicóloga, só um pouquinho assim, ó, A mulher falou assim, o que é isso aí? O que é isso meu filho? Ele falou assim, porque eu sou crente, isso aí é a Bíblia, Eu sou crente, ela falou assim, você é crente? É, eu sou crente, isso aqui é a minha Bíblia, Ela falou para ele assim, passa lá no departamento pessoal, Que o emprego é seu, Porque se você não teve coragem, Se você não teve vergonha de carregar a Bíblia, Se você não tem vergonha de dizer quem você é, Você não vai ter vergonha de defender a nossa empresa, E de honrar a nossa empresa, Sabe queridos, Tem gente que só gosta de ir na casa de Jesus, Você conhece gente assim? Que só gosta de ir na sua casa, Mas nunca te convida para ir na casa dele? Você conhece gente assim? Nunca te convida, E quando ele sai com você, É o maior serrote, Sabe o que é serrote irmão? Serrote, Que não gosta de pagar a conta, Não vamos convidar fulano não, Que ele não ajuda, Ele sai fora e sempre leva alguém, Sempre esquece a carteira, Irmão, eu já passei por isso, Num tempo difícil da minha vida, Né? Estava começando, E aí eu comecei a namorar a minha esposa, E queridos, O meu cunhado, É empresário, E ele nos convidou para ir na churrascaria, Eu nunca tinha ido numa churrascaria irmão, E fui, Sentei, Nunca tinha visto tanta carne, Igual aquele dia, Meu Deus, Tem um boi dentro, E começar, Carne, 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 Nós estávamos uma galera assim, E tinha três homens, Eu, ele e o irmão dele, E aí foi chegando no final, Eu falei assim, Agora tem que pagar a conta, Irmãos, Eu ganhava muito pouco, E eu falei assim, O que é que eu vou fazer? Tem que dar um jeito, E aí eu, O senhor, Estou precisando ir no toalhete? Rapidinho, E fui queridos, Fui de um tempo lá, Conta-se para mim, E aí queridos, Quando eu voltei, Eles já estavam se levantando da mesa, Iam embora, E eu falei assim, Mas não pode passar assim, E aí eu falei assim, O que está acontecendo? Falei assim, O que está acontecendo? Vou embora, Vocês já pagaram a conta? Falei assim, Brincadeira hein, Deste jeito não dá para sair com vocês não, Tem gente assim irmão, Que dá uma de besta, Não é? Só gosta de se errar, Quando comecei a namorar a minha esposa, Eu nunca tinha ido no McDonald's, E um dia eu fui, E aí eu falei assim, Eu não tenho dinheiro para pagar não, Ela falou assim, Eu sei, Esquenta não, Você pode perguntar isso para ela, Pergunta não irmão, Deixa para lá, Nós já fomos curados, Esse negócio, E aí irmãos, Nós comemos tal, Aquele lanche, E depois ela me deu o dinheiro assim, Por baixo da mesa, Porque o homem tem que pagar a conta, E aí eu chamei o garçom e paguei, Sabe queridos, Muitas vezes nós somos assim, Nós só queremos a bênção, Mas nós não queremos pagar, Nós só queremos ir na casa de Jesus, Nós só queremos buscar as bênçãos de Jesus, Mas nós não queremos Jesus na nossa casa, Nós não queremos abrir as portas para Ele, Nós não queremos abrir quartos escuros, Nós não queremos abrir áreas na nossa vida para Ele, A gente vem, A gente canta, A gente glorifica, A gente exalta, E como disse o pastor, Faz parte, Mas a gente só quer vir, Mas quando a gente sai, A gente não quer que Jesus, Entre em algumas áreas, Da nossa vida, Sabe queridos, Às vezes a gente não quer levar certas pessoas para a nossa casa, Porque tira a nossa liberdade, Não é assim, Tem gente que chega e tira a liberdade da gente, A gente não quer levar, Porque tira a nossa liberdade, Mas nesse casamento, Jesus tinha liberdade, Porque Ele foi convidado, Para estar nesse casamento, Jesus, Ele fica à vontade, Porque Ele era íntimo do noivo, Ele tinha intimidade com o noivo, Você no texto, Você não vê, Em nenhum momento, Jesus conversando com o noivo, Sabe porquê? Jesus, O noivo não tinha que fazer sala para Jesus, Nem Jesus fazer para ele, Porque Jesus, Tinha liberdade, Na casa do noivo, Ele podia entrar, Ele podia sair, A hora que Ele quisesse, Jesus tem que ter liberdade, Na minha e na sua casa, Você e eu, Não temos que ter nada, A esconder dele, Quando Maria disse assim, Jesus, Acabou o vinho, Em outras palavras, Eu estou te perguntando alguma coisa, Eu conheço o noivo, Ele é meu amigo, Eu sei que está acabando o vinho, E outra, Eu não faço milagre, Na hora que você quer, Mas é na hora que eu quero, Você tem que crer nisso, A hora vai chegar, E Ele vai fazer o milagre, Ele vai fazer a água, Se transformar em vinho, Mas é no momento, É na hora dele, É no tempo dele, É no tempo dele, Jesus tinha essa liberdade, Liberdade, Certa vez, Um garotinho perguntou para o outro, Se o diabo bater na porta do seu coração, O que você faz? Ele olhou nos olhos do outro garotinho e disse, É muito simples, Eu peço Jesus para abrir a porta, É isso querido, Jesus precisa dominar, E controlar a sua vida, E o seu coração, Se o diabo, Tentar te infernizar, Se o diabo, Tentar bater a porta do seu coração, Você manda Jesus, Abrir a porta, E Ele vai fazer que nem o capitão nascimento, Pode, Pede para sair, E o diabo tem que bater em retirada, Porque a presença de Jesus, Tudo quanto é demônio, Que se levantar contra você, Tem que bater em retirada, Sabe queridos, De repente, Que está faltando na sua vida, Na sua família, Essa tristeza que você não entende, Por que eu estou triste assim, Eu tenho tudo para ser feliz, Porque esse problema que não vai embora, Porque essa enfermidade que não acaba, Porque essa dificuldade, Parece que eu não caminho, Parece que eu não prospero, Será que não é a falta de Jesus? Talvez você, Pode até dizer assim, Mas eu já convidei Jesus, Para entrar na minha vida, Você convidou mesmo? Ele tem acesso, A sua vida, A todas as áreas, Ele assiste com você, Os filmes que você assiste, Ele entra na internet, Com você, Ele vai trabalhar com você, Ele vai jogar futebol com você, Ele tem acesso, A todas as áreas, Da sua vida, Sabe queridos, Jesus hoje, Pode transformar, Água em vinho, Já vi alguém dizer assim, A minha vida é uma água, Fulano de tal, É uma água, Jesus pode mudar, Jesus pode transformar, Água em vinho, Lembra que o mestre Sala disse, O que ele disse? Ele disse assim, Estranho, Normalmente, Se dá o melhor vinho, No início, E você fez o contrário, Irmão, Não era nem vinho ruim, Era água, E Jesus transformou, Em vinho, A sua vida pode estar um inferno, A sua vida pode estar água, Não importa, Quando você, Dá liberdade a Jesus, Na sua vida, Ele transforma, Água em vinho, Ele faz o melhor, A sua vida pode, Eu não sei o que está acontecendo, Eu não sei o que aconteceu ontem, Eu não sei o que você está passando, Mas se você, Convidar Jesus, Para ir para a sua casa, Para a sua vida, Ele pode mudar, Ele pode fazer, Uma transformação, Na sua vida, E na sua casa, E interessante, Sabe o que é queridos, Que todos foram beneficiados, Todos foram beneficiados, Se faltasse o vinho, O que viria tristeza, Angústia, Vergonha, Quando você leva Jesus, Para a sua vida, Todo mundo é beneficiado, O seu marido, A sua esposa, O seu filho, A sua casa, A sua empresa, Todos serão beneficiados, Todos tomaram da água, Transformada em vinho, E era, O melhor, As pessoas experimentarão de você, Olharão para você, E verá, Que Jesus visitou você, E verá, Que Jesus transformou você, Você era água, Ou você era um vinho ruim, E Jesus transformou você, No melhor, Tem gente que diz, Pastor, Meu marido precisa mudar, Minha mulher precisa mudar, Meu filho precisa mudar, Não, não, Que ele está errado, É você, E eu que precisamos mudar, Quando nós mudamos, Quando Jesus nos transforma, Ele transforma, Todos que estão a nossa volta, Eu lembro de um exemplo, Do reverendo Hernandes, Se você passou a Géria, Já leu isso em um dos livros dele, Quando ele foi, Fazer mestrado nos Estados Unidos, Foi naquela época, Que as torres gêmeas caíram, 11 de setembro, E ele disse, Que ele passou uma dificuldade, Muito grande lá, O dinheiro, Que liberaram para ele, Acabou, O carro quebrou, E ele falou, Gente, O que eu vou fazer? Ele não tinha mais dinheiro no banco, Ele tinha que largar o curso, No meio do ano, Ele falou, O que eu vou fazer? Ele orou, Ele falou, Senhor, O que eu vou fazer? E um amigo dele, Ligou para ele, Falou assim, Passou, Você podia vir pregar na minha igreja? E ele foi pregar, Ele estava pregando, Queridos, Mas com o coração, Sabe, Triste, Porque ele ia ter que voltar, Feliz com Jesus, Mas triste, Porque ele não ia conseguir, Terminar o mestrado, E um, Era uma noite, De muita chuva, Muita chuva, Muita chuva, E chegou uma senhora, No final do curso, Com um guarda-chuva, Uma senhora, Bem idosa, Com um guarda-chuva, Chegou na porta, O chamou e disse, Eu não te conheço, Não sei quem é você, Mas eu viajei, Quinhentos quilômetros, Deus mandou, Eu vim até aqui, Tirou um envelope do bolso, Uma quantia, Cobriria, Os gastos dele, Daquele mês, Ele disse, Está aqui, Deus mandou, Eu trazer para você, E ele disse, Queridos, Que um pastor, Olhou para ele, Disse assim, Irmão, Eu vou abençoar, O seu ministério, Eu vou depositar, Tanto na sua conta, Eu também vou abençoar, E começaram a convidar ele, Começaram a dar oferta, Para ele, E diz ele, Quando ele voltou, Para casa, Todo o dinheiro, Que ele tinha economizado, E guardado, Para fazer o mestrado, Estava no bolso dele, Quando Jesus, É na sua vida, Ele transforma, Ele realiza, O sobrenatural, Os noivos, Nem ficaram sabendo, Eles ficaram sabendo, Depois, Quando Jesus, Entra na sua vida, Ele vai fazer tanta coisa, Tantos milagres, Que você vai ficar impressionado, Eu nem sabia, Você vai ficar assim, E nessa noite, Jesus, Quer transformar, Água, Em vinho, Queria que você ficasse de pé, Queria convidar o Chamas, Para tocar uma canção, Eu vi algo aqui, Está vendo, Abençoado ali, Com a camisa, Seminário de homens, E eu vi algo aqui, Tremendo irmãos, O pastor contou algo, Talvez você já ouviu, Mas eu quero contar, Só para você, Entender, O que é Jesus, Transformar água, Em vinho, Ele disse, Que uma mulher, Viúva, Uma mulher, Crente, Uma mulher de Deus, Perdeu o esposo, E eles moravam, De aluguel, E ela não tinha, Como pagar o aluguel, O que é que eu vou fazer, Não tenho como pagar o aluguel, E o dono do imóvel, Chegou e falou, Senhora, Cadê o dinheiro do aluguel, O meu esposo morreu, Ele trabalhava lá de bico, Não tinha como pagar o aluguel, Então só vai ter que sair da casa, Arranjou um caminhão, Ela colocou a mudança no caminhão, E o motorista falou assim, Para onde? Ela falou assim, Para debaixo da ponte, Com os meninos tudo pequenos, E ela foi, Ela falou assim, Mas Jesus vai me dar vitória, Ela foi irmãos, Arrumou as coisas dela, Tudo debaixo da ponte, Tudo debaixo da ponte, Tudo debaixo da ponte, E os meninos chorando, E falou assim, Olha, Jesus vai dar vitória para a gente, Vocês tem que crer, Jesus é na nossa vida, E aí queridos, De repente parou assim, O garrafamento parou um carro, Carro luxuoso, E Jesus falou, E Deus falou para ela assim, Vai lá e fala isso e isso para aquele homem, Mas Jesus vai lá, Ela foi, Bateu no vidro, O homem abriu e falou assim, Ei, não tem dinheiro não, Vai embora, Não tem dinheiro não, Aí ela voltou, Aí Jesus falou assim, Volta lá e fala para ele, Aí ela voltou, Bateu de novo, Disse, Eu não estou querendo dinheiro não moço, Jesus mandou falar algo para o Senhor, Ele mandou dizer para o Senhor, Que Ele está curando o Senhor, Do câncer, Ele está curando o Senhor hoje de um câncer, E virou as costas e foi embora, Passou umas duas semanas, Aquele carro de novo, Encostou debaixo do viaduco, Saiu do carro, Aquele homem, Olhou para aquela mulher e disse, A senhora sabe quem sou eu? Ela disse, Eu sei, O Senhor é o homem, Que foi curado do câncer, Você tem que ser como aqueles empregados, Jesus disse assim, Pega a água, E dá para o mestre Saula, Eles não quiseram nem saber se era água, Eles não quiseram nem saber se Jesus ia transformar, Não, Eles creram, Ela disse, Você é aquele homem, Que Jesus, Curou do câncer, E ele disse, Eu sou eu mesmo, Naquele dia a senhora, Eu estava saindo do hospital, E o médico tinha dito, Que eu tinha poucos dias de vida, E Jesus mandou eu vir aqui, E está aqui ó, E tirou do bolso uma chave, E disse, Está aqui ó, A chave do apartamento todo imobiliado, Que Jesus mandou eu te entregar, Aleluia, Quando você leva Jesus para a sua casa, Queridos, Para a sua vida, Ele transformado em vinho, Aquilo que aos seus olhos parece impossível, Ele faz, Ele pode realizar um milagre sobrenatural, Mas ele precisa estar na sua casa, Ele precisa ter intimidade com você, Porque ele sabe da sua luta, Ele sabe que você tem chorado, Mas quando você leva ele para a sua casa, Ele diz, Você é meu servo, Eu vou te abençoar, Eu tenho dito para Deus, Dito no meu, Digo no meu quarto, E digo na frente da igreja, Falei assim, Jesus, Se tiver qualquer coisa na minha vida, Pode ser minha casa, Pode ser carro, Pode ser minha esposa, Pode ser minha filha, Já falei para Deus, Se isso, For o impedimento, Da sua presença na minha vida, O Senhor pode tirar, Eu autorizo, Queridos, O que é a minha vida, E a sua vida sem Jesus? Você precisa estar disposto, A abrir mão de qualquer coisa, Por Ele, Sozinho, A água se transformará, Em vinho na sua vida, Querido, Ei, Não fique triste, Não fique assim chorando, Porque os muros estão quebrados, Não fique assim, O povo de Israel, Tão choroso, Por causa disso, Deus vai fazer, Deus vai restaurar, A alegria do Senhor, É a nossa força, A alegria do Senhor, É a sua força, Nessa noite, E nessa noite, Pela fé, Eu queria que você fizesse, Esse propósito, Diante de Deus, Você vai sair daí, Você vai vir no altar, E vai dizer, Senhor, Estou disposto, Eu estou disposto, A abrir mão de qualquer coisa, Na minha vida, Jesus, Se tiver alguma coisa, Na minha vida, Que impede, A sua presença, Na minha casa, Na minha família, Eu estou disposto, A abrir mão, Eu estou disposto, A deixar o Senhor tocar, Você pode chegar na sua casa, E de repente, Só tem água, Só tem vinho ruim, Você pode chegar lá, E ter uma surpresa, Você pode chegar lá, E ter o melhor, Diga para ele, Nessa noite, Abre o seu coração, E diga para ele, Jesus, Diga para ele, Eu quero escancarar, Nessa noite, Senhor, Eu quero escancarar, Senhor, As portas, Da minha casa, E da minha vida, Para o Senhor, Pode entrar, Jesus, Eu não vou nem abrir as portas, Eu vou te entregar a chave, Da minha vida, Da minha casa, Da minha família, Pode tocar, Jesus, Diga para ele agora, E o milagre virá sobre você, E sobre a sua casa, Aleluia, Diga ao Senhor, É o tempo, Se eu e de Deus, Jesus, Jesus quer transformar a água em vinho, Lá na sua casa, Na sua vida aqui, Mas não depende dele, Depende de você, Não dependeu dos noivos, Não dependeu deles, Queridos, Dependeu, Não dependeu de Jesus, Dependeu dos noivos, De terem convidado Jesus, Para o casamento, Jesus pode entrar, Ei, Jesus, Entra na minha casa, Entra na minha vida, Senhor, Faça isso agora com o vídeo, Diga Jesus, Entra, Entra Senhor, Entrega ao Senhor, Eu entrego ao Senhor, A chave da minha vida, No mato de fé, No mato profético, E Jesus vai transformar a água em vinho, Tudo na sua vida, Tudo na sua vida, Que está te trazendo tristeza, Tudo na sua vida, Que está te trazendo, Angústia, Ele vai mudar, E você não vai nem perceber, E todos irão, E todos irão, Olha o que Jesus fez, Na sua vida, Queridos, Fez o quê? Ele transformou água em vinho, É mesmo, Eu não sabia, Ele fez, Aleluia, Jesus é muito bom, Sabe por quê? Porque Ele, Tem liberdade na minha casa, Diga para Ele, Existem coisas na sua vida, Hoje que você precisa, Existem portas na sua vida, Que você precisa abrir, Você precisa abrir, E deixar Jesus entrar, E eu queria que os, Que os, Que os obreiros agora, Não diz, A palavra do Senhor, Diz que a unção, Quebra tudo junto, Tudo que está prendendo, Você agora, Vai cair por terra agora, Tudo que está te prendendo, Tudo que está, Travando a porta do seu coração, Vai ter que abrir, Vai ter que abrir, Por causa da presença de Jesus, É você Jesus, Agora depende de você, Convide Jesus, Convide, 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 Faça como aquela mulher, Convide Jesus, Para a sua casa, Lembra da Tsunamita, Vá orando, Lembra da Tsunamita, Profeta Eliseu, Representava o próprio Deus, Ele passava, Ele visitava, Ele tomava café, Ele almoçava, Ela diz para o marido dela, Esse negócio, Do homem de Deus, Vem voltar, Não dá certo, Ó, Vamos convidar ele, Para vir para a nossa casa, E eles convidaram, Ó, Nós queremos você, Aqui na nossa casa, Morando com a gente, E a mulher, Estérela, Ela convidou Jesus, Sem interesse algum, E Jesus, E o homem de Deus, Entrou, E disse assim, Você, Tem sido boa demais, Com a gente, Você tem me agradado tanto, Você tem agradado Jesus, Querido, Aquela mulher, Agradou o homem de Deus, Você tem agradado Jesus, Você tem que tratar, Do bem Jesus, Na sua casa, Na sua vida, O homem de Deus, Ficou tão feliz, Com o tratamento, Daquela mulher, Que precisa, Se impede o que você quiser, Ela disse, Você não precisa de nada, Não, Eu tenho tudo, Ele disse assim, Eu sei que você está precisando, Você é estéreo, Você, O seu sonho é ter um filho, E você não pode ter, Mas no tempo, No tempo certo, Você abraçará uma criança, Ó, Querido, Convide Jesus, Para ir para a sua casa, E toda a esterilidade, Vai bater retirada, Da sua vida, Vai em nome de Jesus, Nessa noite Senhor, Nós estamos te convidando, Para o sonho, Para a nossa casa, Nós não queremos simplesmente, Vim, A tua casa, Vim a tua casa, É uma consequência Senhor, Nós queremos te convidar, Para a nossa casa, Nós queremos te convidar, Para a nossa vida Jesus, Nós não queremos, Pai, Simplesmente, Escancarar as portas, Nós queremos, Nessa noite, Entregar a chave, Da nossa vida, Da nossa casa, Para o Senhor, Ó Jesus, Se tem alguma coisa, Na nossa vida, Que está impedindo, A tua presença, Pode tirar Jesus, Pode tocar, Traz a nossa memória, Agora Senhor, Traz agora, Do seu consciente Jesus, Aquilo que está impedindo, E você precisa, Dizer para Ele, É isso Senhor, É isso Senhor, Pode tirar, Pode tocar Jesus, Porque eu não posso viver, Sem o Senhor, Eu não posso viver, Sem a tua presença, Queridos, Se aqueles noivos, Não tivessem convidado, A Jesus, Eles viveriam, Uma vida de tristeza, Chega de tristeza, Jesus não chamou, Você para ser triste, Chamou você, Para ser feliz, E nessa noite, Eu profetizo, Eu profetizo, Gente da palavra, Do Senhor, Que toda, Que toda água, Na sua vida, Que todo vinho ruim, Se transformará, Em vinho bom, E de melhor qualidade, Em nome de Jesus, Em nome de Jesus, Amém, Amém, Aplauda o Senhor, Queridos, E você, Fica de pé agora, E você vai cantar, Uma canção, Profetizando, Profetizando, O que Jesus vai fazer, Ele está aqui nessa noite, Ele está aqui nessa noite, E você, Vai voltar, De mãos dadas, Com Ele, Nessa noite, Para a sua casa, Oh, Aleluia, Cante como você, Nunca cantou antes, Cante como você, Nunca cantou antes, Faça dessa canção, Uma oração profética, Para a sua vida, Jesus chegou, Lá nas bodas de canais, É lá na sua casa, É lá na sua casa, Que Ele chegou, E eu vi o amor, A sua casa, É lugar de festa, A sua casa, Não é lugar de tristeza, Chega, Isso vai acabar, Ele a água transformou, Aleluia, 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 Vai ressuscitar, vai ressuscitar, tudo te traz pisteza e vai bater em retinada Lázaro ressuscitou Creia, creia, seu casamento vai ressuscitar, seu filho, sua família É sempre assim, quando ele quer agir Quando Deus está presente Quando Deus não tem que sair Quando Jesus chega, não falta peixe, não falta bom Não falta graça, não falta unção Quando Deus está neste lugar Quando Ele chega, a igreja canta Não resiste E o igual que Ele está na festa É só glorificar Então glorifica, 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 glorifica Jesus mesmo está Então glorifica, 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 glorifica Ele está neste lugar Aleluia! Ele está neste lugar, aplauda o Senhor Para o inferno ouvir, para o inferno ouvir Aleluia! Aqui nessa reunião Já tocou teu coração Já tocou, já tocou Eu recebi Jesus Sua vida já mudou Já mudou, eu creio, eu creio Ele está Agora andando por aqui Glorifica o Seu nome Aleluia! Sua bênção já chegou É sempre assim Quando Ele quer agir Quando Deus está presente Quando o mal tem que sair Quando Jesus chega Não falta peixe, não falta bom Não falta graça, não falta unção Quando Ele está neste lugar Quando Ele chega, a igreja planta Não resiste, lembra que Ele está na festa É só glorificar Então glorifica, glorifica Jesus pensa em pensar Então glorifica, glorifica Glorifica, glorifica Glorifica Ele está neste lugar A igreja planta A igreja planta Então glorifica, glorifica Então glorifica, glorifica Glorifica, glorifica Glorifica, glorifica Jesus diz em pensar Glorifica, glorifica Glorifica, glorifica Glorifica E Ele está neste lugar Ele está nesse lugar Ele está nesse lugar Glória a Jesus Meus irmãos, aonde você está mesmo, nós estamos encerrando Eu quero despedir dos irmãos da internet Deus abençoe Tem uma semana muito abençoada Em nome de Jesus, domingo 17 horas o culto é transmitido também Pode estar conosco, Deus abençoe Fique aí no mesmo lugar Nós estamos encerrando Isaías 61 Diz que Deus em vez de mandar Notícias de calamidade Ele vai mandar Notícias de alegria Fala para o seu irmão Igual aquela mulher debaixo da ponte Ela foi para debaixo da ponte e ela disse Jesus vai dar a vitória Aleluia E assim ficou pronto Deus abençoe E aí E aí Boa para o seu irmão E aí E aí E aí Obrigado.